Fiz uma caixa com o que deixou das suas coisas Na minha casa eu queimei E a culpa é toda sua Sua família eu bloqueei No celular eu te deletei Não deixei nenhuma foto sua Eu que te tirei da casa dos seus pais Eu te ensinei você uma mulher Não babaca que trai a banda A gente se engana, se engana na cama Se quer saber de melhores amigas que você tem Peguei três só pra te superar de vez E agora nem falta você mais Te superei Eu chorei Hoje eu não choro mais Hoje eu não choro mais Foi eu que te tirei da casa dos seus pais Eu te ensinei você uma mulher Não babaca que trai a banda A gente se engana, se engana na cama Se quer saber de melhores amigas que você tem Peguei, peguei três só pra te superar de vez E agora nem falta você mais Te superei Te superei Te superei Eu chorei Eu chorei Hoje eu não choro mais Eu chorei Eu chorei Hoje eu não choro mais Tudos Tudos Te superei Tudo